Uma das coisas que mais me preocupa, eu repito isso ad nausia, aonde eu vou, mas é o problema de que as novas gerações, elas estão perdendo uma noção daquilo que já foi, elas se contentam com o que há de menos, ou seja, aquilo que eu vi, a riqueza de biodiversidade, a riqueza do ambiente e tudo mais, lá atrás, que eu tive a oportunidade de ver, meus pais, meus avós viram muito mais do que eu, e o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas se contentam com o pouco, e as novas gerações se contentam cada vez mais com isso, porque elas não têm referência. Então esse é um problema que, na minha opinião, é um problema de urgência, nós temos que atuar de forma muito mais dinâmica do que estamos atuando.